Se você já vindo, eu vou atar. Você deixa o celular cair, você apanha. Você deixa o celular cair, você deixa o celular cair. Deixa eu ver, deixa eu ver que gravou, deixa eu ver, deixa eu ver. Ela tava aqui. Ai, o monstro já mexeu daqui. Já mexeu, tô falando.